Música Use o cupom de desconto CAIO10 para 10% de desconto em toda a loja, link na descrição do vídeo Fala Tio Panqueca, beleza? Bom, estou aqui para fazer o desafio do agachamento com a namorada e eu trouxe a Rolly Ela não... Bom, trouxe a Rolly E é isso aí, não tem muito segredo para o desafio, é só colocar ela nas costas e ver que faz mais agachamento Eu não vou dar desculpa dessa vez como eu dei da última vez do desafio da rosca Eu estou mais ou menos alimentado, estava treinando aqui de boa Estou com a roupa aqui do meu patrocinador gringo, Ape Athletics Link na descrição do vídeo E... Bom, bora começar o desafio Como já falei, não tem muito segredo aqui E vou ver se eu consigo pegar ela, botar nas costas ali do jeito que o Léo Araújo fez e o Oni e o Araújo fizeram Fui desafiado pelo Jason no final do vídeo desse vídeo Vou desafiar mais 3 pessoas aí para fazer o desafio e continuar essa corrente, beleza? Então... É isso Ok Ok, eu peguei Ok, eu peguei Wait, wait, wait Wait, eu peguei Eu peguei... Eu não sei... O que se eu tentar fazer isso? Ok, é muito melhor Você está bem? Ok Ok, então... Oh, shit Oh, shit Um... 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 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah 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 I'm dying Woo Jesus 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 Are you ok? Yeah, I'm ok Ah Oh 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 my goodness Jesus We got it Alright Ah Uh Galera É isso aí Não sei quantos que eu fiz Eu tô zonzo ainda Ah 30 something 37 É Bom galera, é isso aí Não sei quantos que eu fiz ainda Vou deixar na computagem aí na tela É Eu tô zonzo ainda Amanhã eu tenho que treinar perna Treinei perna ontem Fazer a vida Eu vou desafiar aqui Três outros canais Bom, primeiro de tudo Thank you all hein Por participarem Ah E Eu vou desafiar o Japamorfo Caio Capi E vou desafiar os canais menores Porque Eu acho que a gente tem que Dar mais oportunidade Para os canais pequenos Ajudar eles a crescerem mais Então eu quero desafiar meu amigo Rafael Melo E O Zé monstrinho do canal Rezinha Fitness Beleza, então é isso aí Valeu por ter assistido Tamo junto Tipo a Queca representando aí Sempre Deixa o joinha se você curtiu o vídeo Comenta aí O que você achou E Marquem aí Os desafiados Para fazer o desafio Valeu É nóis É nóis